Tês Mosqueteiros é uma obra que assegurou fama no mundo inteiro e é uma história de capa-espada ambientada no século XVII, na França, que é uma obra com D'Artagnan, com Aramis e Atos, os protagonistas deste emocionante livro. E na época do império, na época da monarquia francesa, na guarda real e a serviço da rainha. E também o grande baile, a misna cruz da espada, Atos e sua esposa, Leite se Revela. E também o conde de La Fé, os filhos de La Rochette, o conselho dos mosqueteiros, a isento num cativeiro e a promoção inesperta. Este é o resumo do livro Os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros Os Três Mosqueteiros